Quem teve a ideia de fazer o filme do Mobius? Olha a arcade, uma boa pergunta. Quem é que teve a ideia de fazer o filme do Mobius? Quem que tá produzindo o Mobius? Deve ser os produtores de Mobius, né? Mobius deve ser o quê? Aviarad? Deve ser Aviarad, doidão. Ou a filha dele. Que é outra maluca, translocada também. Quem tá produzindo essa peça de loucura aqui? Aqui, ó. Roteirista, elenco, equipe completa. Dirigido pro Daniel Espinosa. Ó, produzido por. Vou voltar aqui até no teatro. Vamos voltar pro teatro. Cadê? No teatro. Neila. Teatro. Obrigado. Chamou o teatro. Cadê aqui, ó? Pronto. Olha lá, o MDB aqui do Mobius pra vocês na tela. Ó, tá aqui o elenco todo. Produzido por Aviarad. Que basicamente botou dinheiro. Deve estar muito envolvido não. Lucas Foster. Emma Ludbrook. Louise Rossner. E Matt Tomach. Conheço ninguém daqui. Quem o Lucas Foster, a Emma, a Louise e o Matt já produziram? Vamos ver o histórico aqui. Quem que tem mais cara de que achou que é uma boa ideia um filme do vampiro que ninguém conhece do História do Homem-Aranha? Esse aqui produziu Ford Ferrari, Maré Vermelha, Chama de Vingança e Senhor e Senhora Smith. Lucas Foster. Emma Ludbrook. Dirigiu. Não, produziu. A América gigolou um dia na vida de não sei quem, da América. Nada grande. Louise Rossner. Hunger Games. Catching Fire. Produziu. John Wick, capítulo 4. Cinderela. Baywatch. SOS Malibu. Jogos Vorazes em Chama. Jogos Vorazes. Ah, tô achando que a ideia foi dessa aqui. A ideia da Louise Rossner. Completamente chutada, tá, gente? Não tem informações. Vamos ver o que o Matt Tomach fez aqui, ó. Ah, o Matt Tomach botou os Homem-Aranha tudo na rua aqui, ó. Homem-Aranha de volta pra casa. Homem-Aranha Maze e Spider-Man. Homem-Aranha Venom. Ah, então pode ser esse cara aqui também. Pode ser o Matt Tomach. Ah, só sei, cara, que a Sony tá falando assim, pô, nosso Aranha tá preso lá no, lá no, na Marvel. A gente tem aqui essa galeria de 200 vilões que ninguém tá usando. Coringa fez um bilhão de dólares. O Coringa é uma peça importante pra maioria das coisas que aconteceu desde 2019 nesse país. Nesse país, país Hollywood. Pô, o filme do vilão da DC deu um bilhão. Tá todo mundo fazendo um filme de vilão. Quem tá disponível aí? Doutor Octopus. Não, vai aparecer no meu outro filme que eu tô produzindo. Homem-Aranha, você volta pra casa. Venom. Não, já tem, já tem. Já fizemos esse filme de vilão aí. Venom. Electro. Electro também vai aparecer no filme lá que eu tô produzindo. Não posso dizer ainda porque é segredo. Homem-Aranha. Homem-Aranha também vai aparecer e não vai aparecer ao mesmo tempo lá no outro filme. E se você for falar, fala. Lagarto. Lagarto. Não pode também. Não pode porque ele vai aparecer também no outro filme que eu tô tendo lá. Que é segredo. Duende Verde. De jeito nenhum. Segredo também, mas vai aparecer no outro filme que eu tô tendo lá. Pô, sobrou ninguém? Sobrou o Mórbios. Sobrou o Mórbios. Madame Teia. Sobrou o Craven. Ah. Vamos pegar o Mórbios. Que se ninguém conhece esse vilão. Pelo menos o conceito de vampiro, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe o que é um vampiro. Uma criatura das trevas que chupa sangue. É. É algo que as pessoas conseguem se identificar na hora. Não precisa explicar que é um cientista que foi mordido por um morcego radioativo. Tá. É o Bacon aí. Bacon de frango. E aí ele fala. Então tá. Então faz. Me traz o roteiro. Que se Escorpião também já tava. Escorpião também já tava pra aparecer lá. Já tinha no outro filme. Eu sei que tem vários melhores do que o Mórbios. Eu sei. Eu sei disso. Então o Pitch Cola Tudo era melhor que o Mórbios. O Gibão era melhor que o Mórbios. O Lápide era melhor que o Mórbios. O Cabeça de Martelo era melhor que o Mórbios. Quem mais? Enfim. O Homem Negativo. O Homem Negativo. Não, não era não. Eu acho que o Caigaço. Tia May, a gente secreta. Silver and Black era melhor. Mulher-Aranha era melhor. Aí foram com o Mórbios. Beleza. Tiveram aí uma... Alguém devia adorar o Mórbios ali. A Viarad olhou e falou assim. Putz. Li o Mórbios quando eu era... Já tinha entrado na terceira idade. E adorei. Então eu quero fazer esse filme. É, deve ser. Aí toparam fazer o Mórbios. Vamos de Mórbios. Vamos de Mórbios. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. É, vamos colocar uns easter eggs aqui. Vou chamar o Michael Kitto. Que tá também topando qualquer parada. Vamos chamar o Michael Kitto. O Abutre. Que também já foi usado. Não podia ser usado. Tem que ser um cara novo. Foi isso. Madame T. Pior que o Mórbios. É, sei lá. Não, não é questão de não gostar do Mórbios, tá gente? Eu não gosto do Mórbios. Eu acho que eu não gosto desse negócio de vampiro lobisomem e super-herói. Não gosto. Eu acho que não tem nada a ver. Isso aí é um negócio, uma gambiarra que fizeram. Por quê? Sabe por quê? Porque a Marvel fazia história de super-herói em quadrinhos. História de terror em quadrinhos. Aí veio o código da Comic Book Authority. Eles tiveram que deixar de fazer terror em quadrinhos. Aí voltaram para os super-heróis da Era de Prata. Quando os super-heróis pararam de vender, eles voltaram a fazer terror. No final dos anos 70. E quando teve o revival dos super-heróis, eles deixaram de fazer terror de novo. E eles tentaram dar para a gente a impressão de que aquilo ali era uma teia só. Era tudo planejado. Então que a revista do vampiro, do Drácula... Aquele Drácula está no universo X-Men. Aquele vampiro está no universo Homem-Aranha. Então a Marvel sempre namorou o gênero do terror. Sempre teve um lobisomem. O Homem-Aranha mesmo tem o vilão lobisomem. Que é o filho do J.J. Jameson. Que tem origem também. Que pelo amor de Deus... Inclusive teve rumor de ter filme. É... Então... Véi... Véi... É... É isso. É isso. Então acho que o negócio de terror, super-herói, é um negócio caído. Aí é a opinião minha. Se eu gostasse do Mobis, eu estava achando caído fazer o filme também. Porque não é questão de gosto. É questão de... É... Como é que chama? Pertinência. Pertinência. Aí sei lá como é que vai ser. O Mobis pode ser um sucesso, uma puta de surpresa. Igual o Venom fazer 800 milhões de dólares, 900 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares. Pode, pode. Pode. No momento que ele está no cinema, vai que é um filmaço.